Bem-vindos ao Sentir a Europa com Isabel Estrada Carvalhais. Este é o novo espaço de informação e de opinião em que contamos com a presença da eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais aqui na DMTV e também no Diário do Minho. Bem-vinda. Muito obrigada, Luísa. Isabel Estrada Carvalhais em Bracarense, professora de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Foi eleita para o Parlamento Europeu pelo Partido Socialista, integrando agora a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Faz parte das Comissões da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e da Comissão das Pescas. Para além do trabalho de cabinete, desde que iniciou o mandato, tem tido uma presença muito ativa no terreno em diferentes contextos, desde o contacto com agricultores, com o setor das pescas, mas também em escolas, em inúmeras conferências. Sente necessidade de explicar o que é a Europa e deste trabalho de proximidade com as pessoas a explicar como é que funcionam as instituições europeias e o trabalho de um eurodeputado? Olha, e antes de mais eu começo por dizer que fico muito contente por ter a oportunidade de ter esta colaboração com o Diário do Minho, porque de facto eu acho que faz falta falarmos ainda mais da Europa. E foi efetivamente um dos compromissos que eu assumi quando fiz a campanha eleitoral e depois quando cheguei ao Parlamento Europeu. nós não podemos, de cinco em cinco anos, ficarmos, vamos dizer assim, zangados com as pessoas, porque as pessoas não votam, não votam nas eleições europeias, porque a maior parte do tempo não se fala do que é que acontece na União Europeia, do que é que acontece nas instituições. E por outro lado também, o que é que eu me percebia enquanto cidadã, portanto alguém que fez sempre o seu percurso fora da vida política, que muitas vezes também havia a queixa de uma ausência, de uma falta de presença no terreno. E eu acho que é fundamental estar com as pessoas, sobretudo nestas áreas em que eu me encontro agora no Parlamento Europeu, da Comissão da Agricultura e na Comissão das Pescas, e também estou depois como suplente numa outra, do desenvolvimento regional, enfim, estarmos a falar da agricultura, estarmos a falar dos grandes desafios dos sistemas agroalimentares, da autonomia estratégica da Europa, estarmos a falar da sustentabilidade ambiental e não virmos falar com as pessoas, com os agricultores, enfim, com as associações de desenvolvimento local, com os grupos de ação local, sem falar com quem está no mundo rural e que tem de ser por aí, é logo com eles que começam os projetos mais importantes para dinamizar aquilo que é o nosso mundo rural, não fazia sentido. E portanto, eu sempre que posso, faço este trabalho de proximidade. E algo que, lá está também esta vertente que eu tenho, porque eu estou ligada ao ensino há 25 anos, e eu gosto de aprender, gosto muito de aprender e gosto muito de, e já não vou dizer de ensinar, de partilhar aquilo que vou aprendendo. E portanto, esta presença no terreno, que apesar de tudo não é tanta como eu gostaria, porque eu só consigo estar algumas vezes por mês no terreno, para mim é muito importante. Aprendo imenso a falar com as pessoas, sobre as suas dificuldades, os projetos, a inovação também que elas colocam nos seus projetos, coisas que às vezes não estamos sequer a imaginar, e isso para mim depois também é importante, porque eu procuro levar isso para o meu trabalho no Parlamento Europeu. E não concebo fazê-lo de forma diferente, estar lá só na bolha de Bruxelas, durante um mês inteiro, sem vir a Braga, sem vir ao meu território, sem ir a outros distritos, sem estar com as pessoas. É disso que se trata. E é disso que então vamos dar nota neste programa mensal. Uma vez por mês vamos estar aqui a falar da União Europeia, procurando contribuir para uma maior proximidade da União Europeia aos cidadãos. Vamos então dividir o programa em três partes fundamentais. Uma, vamos abordar o trabalho concreto que faz no terreno. Outra, vamos falar das instituições europeias e do seu modelo de funcionamento. E numa terceira parte, abordar as temáticas que estão a ser abordadas pelo Parlamento Europeu e que estão na ordem do dia. Começamos então por esta parte, a que chamamos Deputada em Ação. Nesta rúbrica vamos então analisar o trabalho parlamentar que desenvolve, sobretudo nas Comissões de Agricultura e Desenvolvimento Rural e na Comissão das Pescas. Estas eram áreas pelas quais tinha interesse e que gostou que lhe tivessem cabido. São duas, digamos, são duas momentos diferentes. Eu não chego ao Parlamento Europeu com qualquer expectativa de ficar com esta ou aquela comissão. As minhas áreas de trabalho, vamos dizer assim, do ponto de vista académico, são de facto muito distantes. Tem mais a ver com as migrações, com a cidadania, com a democracia, etc. Mas eu devo dizer que a partir do momento em que se entra, e quando entrei, entrei com muito receio, com muito medo, não é? Porque há toda uma dimensão também extremamente técnica e difícil naquilo que é o mundo da agricultura, desenvolvimento rural e no mundo das pescas, e portanto eu sei que nunca terei as competências e o conhecimento de um biólogo marinho, de um engenheiro agrónomo, de um veterinário, não posso ter essa pretensão sequer. Agora o que eu posso fazer é estudar aquilo que é conveniente fazer em termos de políticas públicas, para atuar naquilo que são áreas de interesse para a nossa sociedade, como a agricultura, os nossos sistemas agroalimentares, as pescas, etc. E portanto eu comecei a criar o gosto por estas áreas e ao mesmo tempo eu fui-me dando conta de que no fundo, no caso da agricultura, eu sempre me senti muito próxima desse mundo, porque o mundo rural está muito presente na minha infância, na minha vida, no meu percurso também, naquilo que eu via na minha família, e portanto acho que todos nós temos algumas raízes que nos prendem à terra, sobretudo quando somos aqui destes distritos, desta região, e portanto acabei por sentir quase como natural a minha presença ali e não a estranhei, não a estranhei de todo. E que balanço é que faz deste trabalho? Nós somos sempre maus juízes em causa própria. Eu faço um balanço positivo do ponto de vista daquilo que eu tenho aprendido e eu diria também daquilo que tem sido a minha absoluta seriedade e entrega a todos os dossiês, a todos os relatórios que me têm sido entregues, a todos os trabalhos que eu tenho desenvolvido no Parlamento. E tenho feito uma aprendizagem muito grande daquilo que é o funcionamento, de facto, da agricultura na Europa, daquilo que são as dificuldades neste setor em particular, mas também daquilo que é a evolução, aquilo que são as novas dinâmicas que estão em curso, e portanto o balanço é positivo, do ponto de vista de tudo aquilo que tem sido o meu trabalho no Parlamento nestes três anos. Este mês houve alguns eventos particularmente importantes nas áreas em que trabalha com mais afinco, nomeadamente a comemoração dos 60 anos da política agrícola comum. Acho que é uma das siglas da União Europeia que as pessoas reconhecem, PAC, porque ao longo destes 60 anos tem tido um impacto no terreno e as pessoas já sabem o que é, ou pelo menos é uma sigla que já está interiorizada. O que é que se pode dizer destas comemorações e destes 60 anos da política agrícola comum? Sim, de facto nós tivemos no Parlamento essa celebração, são 60 anos da mais antiga política comum da União Europeia. E isto é digno de registro, de facto ela surge num período particularmente difícil da história europeia e a história europeia está cheia de momentos difíceis, como vemos, e ela foi muito importante nesse início, há 60 anos, para ajudar os agricultores, sobretudo em situações dramáticas, em que viam a rentabilidade do seu trabalho muito diminuída e continua ao longo destes 60 anos a ser muito importante, precisamente para permitir que haja maior dignidade dos rendimentos, da função do agricultor. O agricultor que realiza muitos serviços ecossistémicos importantes e que muitas vezes a sociedade não reconhece, não valoriza, porque nem sequer os sabe identificar. E isso é importante que se diga, porque há muitas coisas que poderiam melhorar na política agrícola comum. Houve um esforço, eu diria, nesta última revisão da política agrícola, para que neste novo quadro comunitário ela tenha um outro comportamento, tenha uma arquitetura mais verde, é uma agricultura mais apostada na transição para sistemas mais resilientes, mais sustentáveis, para a transição digital, enfim, não vamos aqui entrar em pormenor, mas também é uma política que procura ter mais em atenção aquilo que é pequena agricultura, agricultura familiar, o jovem agricultor, mas certamente que não seria preciso muito mais. E infelizmente aquilo que tem passado desta política para a opinião pública são aquelas dimensões que eu diria são as menos positivas, não é? Muitas vezes ela é associada ao apoio a um tipo de agricultura menos sustentável, de grandes proprietários, etc. Mas depois também não podemos esquecer que com todos os defeitos que ela tem, em boa verdade há muitos agricultores na Europa que só conseguem ainda levar a cabo as suas atividades porque tem estes complementos, estes apoios diretos e indiretos, tem agora os eco-regimos, por exemplo, para os auxiliar em apostas ambientalmente mais sustentáveis, etc. E portanto ela continua a ter uma justificação social e económica muito importante na nossa sociedade. E vimos com a pandemia, agora com a guerra, não é mesmo a importância para a autonomia e para a segurança alimentar da própria Europa. Exatamente. Sobretudo agora com esta questão da pandemia e depois da invasão injustificadíssima da Rússia à Ucrânia, que é, como nós sabemos em boa medida, o grande celeiro da Europa e de outras partes do mundo, sobretudo em países em via de desenvolvimento, por exemplo, em países em África, aquilo que nós verificamos foi uma urgente necessidade de pensarmos nessa autonomia estratégica da Europa, de que ninguém estava em absoluto a falar. E pelo menos serviu para alguma coisa. É que houve de repente uma maior consciencialização junto do cidadão da importância da nossa agricultura, a importância dos agricultores. Então na altura do Covid, a necessidade dos circuitos curtos da distribuição levou uma maior proximidade do próprio agricultor com os consumidores e houve muita coisa que pode ter faltado, mas nunca faltaram alimentos. Portanto, as pessoas, de alguma forma, souberam fazer esse reconhecimento. Agora, há um percurso que tem que continuar a ser feito, porque as pessoas, na maior parte das vezes, ainda não olham para os alimentos como autênticos bens públicos. E cada alimento que nós comemos e que é produzido no campo, pelo agricultor, implica, digamos, um esforço de fatores de produção, implica um esforço de nutrientes da terra. Portanto, há ali todo um conjunto de recursos que são aplicados à água, etc. Tudo isso tem custos enormes, digamos, para todos nós. E, portanto, cada alimento deveria ser absolutamente estimado e nunca desperdiçado, porque é verdadeiramente um bem público de que se trata. E quem está lá a montante é o agricultor a tratar disto. E relacionado com isso, houve também dois eventos relacionados com as mulheres no mundo rural. É uma questão importante? Sim, sem dúvida. Nós falamos muito da agricultura, mas a agricultura desenvolve-se sobretudo num espaço, o espaço rural. E, portanto, temos de falar de ruralidade, temos de falar dos agentes que estão no terreno rural. E temos de falar das mulheres. Porque, de facto, a partir do momento em que as mulheres, sobretudo as mulheres mais jovens, deixam qualquer que seja o lugar, o espaço rural, aquele espaço morre. Se não há ali famílias, se não há crianças, portanto, se não há mulheres, o mais certo é estarmos a assistir àquilo que tem acontecido em muitas partes da Europa. É o despovoamento do mundo rural, é, portanto, a certificação. E quando desaparecem as comunidades, quando desaparecem os projetos agrícolas, a exploração das... Quando desaparece a própria agrobiodiversidade, temos a morte dos territórios. E, portanto, eu achei muito oportuno também participar nestes dois eventos. Um foi precisamente sobre as mulheres agrícolas, agricultoras, em Itália, na Umbria, que é uma região também muito deprimida, vamos dizer assim, bastante isolada, e também com uma preocupação com aquilo que será o futuro do seu mundo rural. E depois um outro evento que reuniu, congregou mulheres de vários países e que procurou, sobretudo, aqui ter uma dimensão de inspiração, olhar para projetos concretos de mulheres em Itália, em França, na Irlanda, em Espanha, e ver como, de facto, às vezes, daquilo que pode parecer pequenino, se podem fazer coisas muito importantes que levam à fixação de pessoas no território. E eu acho que é muito importante sempre podermos, sempre que temos a oportunidade, valorizar estes projetos. E, portanto, foi isso também que aconteceu este mês no Parlamento. Esta é a segunda parte deste nosso programa, em que vamos tentar falar das instituições europeias e do seu funcionamento, fazendo com que elas sejam mais perceptíveis para os cidadãos. Ora, explique como é que funcionam as comissões do Parlamento Europeu. Muito bem, bem perguntado, porque nós estamos aqui a falar da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural, também a Comissão das Pescas, isto às vezes faz confusão na cabeça das pessoas, e eu compreendo, porque eu recordo-me até de uma ocasião de uma pessoa que me contactou, porque tinha uma questão, era do mundo das pescas, e ela achava que eu estava na Comissão Europeia, na DG Mar, que é uma direção geral para as questões, enfim, isto é algo anedótico, mas que atesta as dificuldades que as pessoas, por vezes, têm em perceber que o Parlamento depois tem formas de funcionamento no seu dia a dia e está organizado não apenas por famílias partidárias, por grupos políticos, grandes grupos políticos, que depois congregam diferentes partidos, famílias partidárias europeias, mas depois têm que funcionar no dia a dia em torno daquilo que são as temáticas da ação do próprio Parlamento. E, portanto, há uma série de comissões, os deputados podem estar como efetivos numa, duas, enfim, não há propriamente, há depois aqui, sobretudo, o grau, eu diria, o critério da razoabilidade, porque não faz sentido nenhum, até desde logo, estar em muitas comissões, mesmo como suplente, porque depois não há capacidade de se fazer o trabalho, e o trabalho tem que ser bem feito, é assim pelo menos que eu considero, e, portanto, estamos em comissões, comissões como elementos efetivos e em comissões como suplentes. Qual é a grande diferença? Seja como efetivo ou suplente, eu posso fazer o trabalho normal, portanto, posso ser relatora, posso apresentar pareceres, opiniões, opiniões aqui são mesmo relatórios da opinião, a única diferença é que um membro efetivo pode votar, quando vão a votos nestas comissões de trabalho determinados relatórios, e um suplente não o pode fazer. Estas comissões estão formadas em redor daquilo que são grandes temas de preocupação e de ação do Parlamento, como eu acabei de dizer, portanto, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural congrega todos os deputados do Parlamento Europeu que têm assento nesta comissão e que, por alguma razão, lhes foi atribuída ou quiseram, à chegada, e disseram, bem, os processos de atribuição são algo, enfim, são transparentes, são abertos, mas não há propriamente um modelo, quer dizer, por exemplo, no meu caso, fiquei com as comissões que seriam do anterior colega, e pronto, quer dizer, não há, mas também é natural que haja outro tipo de negociações. Estas comissões, portanto, depois têm uma organização, uma forma de funcionamento regular, nós praticamente temos sempre de 15 em 15 dias reuniões, e dentro, depois, destas comissões funcionam também os grupos de trabalho relativos a estas comissões, mas afetos só a cada grupo político, e, portanto, dentro do grupo dos progressistas e socialistas, há um conjunto de deputados em que eu me insiro, fazemos parte do grupo de trabalho que estuda todas as matérias que depois vamos discutir e vamos debater e vamos aprovar em sede da comissão. Só quando um relatório, por exemplo, é votado e aprovado na Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, é que ele segue depois para ser votado em plenário. E, portanto, isto faz parte do circuito, digamos, e do funcionamento normal do Parlamento. O que eu aconselho sempre às pessoas, quando têm essa possibilidade, obviamente, é que possam aceder à página do Parlamento Europeu, porque é uma página, enfim, é bastante intuitiva, não vou dizer que é mais fácil de se consultar, mas é relativamente fácil, e as pessoas podem perfeitamente procurar lá secções como o funcionamento do plenário, quem são os deputados e as comissões. E, portanto, têm ali uma lista de todas as comissões, as comissões permanentes, as comissões especiais ou de inquérito. Eu já estive numa dessas comissões, que era dedicada ao transporte dos animais vivos na União Europeia, para fora da União Europeia, e, portanto, são comissões que podem existir num período de tempo para analisar algo que é trazido até pela própria sociedade civil como um tema permente a que tem que ser respondido e que depois conclui os seus trabalhos após a aprovação, a votação do relatório, e há as comissões permanentes como estas em que eu me encontro. Nesta parte do programa, vamos nos centrar na atualidade que é debatida no Parlamento Europeu, especificamente nas reuniões plenárias que decorrem em Estregarburgo. E este dia 22 de novembro foi uma data histórica. Assinalaram-se os 70 anos da primeira reunião da Assembleia Comum da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi a gênese do atual Parlamento Europeu, com muitas diferenças, mas, de facto, foi a gênese do que é hoje o Parlamento Europeu. Houve uma cerimónia em que a Presidente do Parlamento Europeu apresentou este órgão como o único Parlamento transnacional, multipartidário, multilingue, eleito por subragio direto no mundo à defesa da voz democrática dos cidadãos. Foi um longo caminho percorrido ao longo destes anos e tem sido um caminho de afirmação e até de conquista de poder por parte do Parlamento Europeu. Sem dúvida. O Parlamento começa por ser uma simples Assembleia Parlamentar. Aliás, depois dessa data de 52, foi a partir de 58, 19 de março de 58, que em Estrasburgo, pela primeira vez, se reuniu à Assembleia Parlamentar, que congregava as três comunidades que existiam na altura, a Comunidade Económica Europeia, a CEE, a Comunidade do Carvão e do Aço e a Comunidade da Energia Atómica. E assim foi, durante mais algum tempo. Passou a chamar-se Parlamento Europeu a partir de 1962, mas de facto, nessa altura e durante muito tempo, aquilo que existia era uma nomeação, era mesmo isso, a designação era a nomeação dos membros do Parlamento Europeu, que eram cerca de uns 140, 142, agora não tenho presente, mas era à volta desse número, e que no fundo tinham mandatos duplos, porque também eram parlamentares das suas Assembleias Nacionais. Portanto, os Parlamentos Nacionais nomeavam representantes para estar na Assembleia no Parlamento Europeu. E, portanto, por aí já vemos o percurso que foi feito. Entretanto, já nos anos 70, e hoje o que foi precisamente numa cimeira de Paris de 1974, que se determinou que, de facto, devia-se avançar para aquilo que seria um processo de sufrágio universal direto para a eleição dos deputados do Parlamento Europeu. Isso foi conseguido, em 76 foi assinada a decisão e o ato de criação, digamos, desta nova realidade entrou em vigor em 1978 e em 79. Em junho de 1979 deram-se as primeiras eleições diretas para a eleição direta dos representantes dos cidadãos no Parlamento Europeu. A primeira presidente do Parlamento Europeu, neste contexto da democracia eletiva, democracia representativa, foi uma francesa que todos nós recordamos. Aliás, o seu simples aparecimento no vídeo cooperativo no Parlamento Europeu suscitou uma salva de palmas, que depois se replicou noutros momentos, que foi a Simone Weil. E, a partir daí, continuou um grande percurso, porque, de facto, nós começamos por ter aquilo, ou por ver aquilo que era um Parlamento com uma função legislativa muito mitigada, essencialmente consultiva em muitos aspectos, e isto levou a uma contínua e crescente crítica por parte da sociedade civil e também, enfim, do mundo académico e também do mundo político, mas, sobretudo, da sociedade civil, relativamente àquilo que era uma ausência de maior contributo e até mesmo democraticidade dos processos de decisão política no contexto europeu, uma ausência de um reforço do papel do Parlamento Europeu, sendo ele o representante de, agora, quase 500 milhões de habitantes, de residentes. E, portanto, fomos vendo esse reforço ao longo dos anos, sobretudo a partir de 1992, e julgo que é, sobretudo, com 2007, sabemos que é com 2007, com o Tratado de Lisboa, que, efetivamente, o poder colegislativo que já se vinha a desenvolver se afirma plenamente. E, de facto, hoje temos um Parlamento muito mais reforçado nos seus poderes, que, muitas vezes, não é assim entendido, eu diria mesmo, pelo Conselho e pela própria Comissão Europeia, não enquanto instituições, no caso a Comissão, mas, às vezes, até por certos quadros de funcionários, vamos dizer assim, que ainda vêm de uma lógica de funcionamento em que o Parlamento não tinha tanta relevância. E o Parlamento quase que continuamente tem a necessidade desta afirmação e de relembrar aquilo que está no Tratado de Funcionamento da União Europeia. E, portanto, não podemos abdicar, obviamente, desse poder, porque é o Parlamento que representa, desde 1979, todos os cidadãos europeus. E, portanto, ele tem que ser ouvido. Muito obrigada por estes esclarecimentos. Por hoje estamos a terminar. Já levantando um bocadinho o véu do que vai ser o programa do próximo mês, na rubrica Ora Explique, vamos ficar a saber porque é que o Parlamento Europeu se reúne a Estrasburgo, nas sessões plenárias, e o que é, o que referiu aí, já hoje, o que é o poder co-legislativo. Muito bem. Ficou compromisso. Muito bem. Obrigada. Amanhã estamos na edição impressa do Diário do Minho. Vamos também estar disponíveis em formato podcast. Voltamos daqui a um mês com mais um programa. Até lá. Vamos continuar juntos a sentir a Europa.